Ele quer brincar junto? Ele quer brincar junto? Minha velha, deve ser o nosso Ego O que é isso? Olha a mamãe Olha a mamãe Olha a mamãe Olha a mamãe Ego O que é isso? O guarda mais também O guarda mais também O guarda mais também O guarda mais também Chega perto Javi Cadê você, meu filho? Cadê você, Javi? Onde está você? É o menino E eu não sei onde está É ele É o Javi É o Javi Daqui a pouco ele vai estar assim também Olha a galera trabalhando Enquanto uns aqui estão Muito longe Olha a mamãe Muito boa Pessoal Boa Fiz 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 Fiz